Uma investigação realizada pelo Serviço de Inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar apontou tráfico de drogas em um condomínio residencial no bairro Parangaba. A polícia foi acionada ao local e encontrou maconha e cocaína no apartamento. Um jovem de 18 anos, que era responsável pelo comércio dos entorpecentes, acabou preso. Eduardo Rodrigues do Nascimento Alves, de 18 anos, foi preso em um condomínio residencial da Rua Vênus, aqui mesmo no bairro Parangaba. A polícia militar recebeu a informação de que nesse local, nesse apartamento, estava acontecendo uma movimentação intensa de pessoas que iam ao local para comprar drogas. Com base nessas informações, a polícia se deslocou até o local e lá constatou a veracidade das denúncias, encontrando, além de dinheiro em moeda de pequeno valor, todo esse material que a gente vê aí, maconha e cocaína, prontos para a comercialização. O flagrante estava muito claro. E aqui, na delegacia, o delegado Silvio Rego também não teve nenhum problema para identificar a situação lá, que era de tráfico de entorpecentes. E esse rapaz, que você vê aí nas imagens, acabou inaugurando aí a sua ficha de antecedentes criminais quando maior de idade. E agora, a polícia já sabe qual é a atividade econômica, a ocupação dele, que é a venda de drogas aqui na região do bairro Parangaba. Pode ser solto em audiência de custódia? Pode. Principalmente porque ele não tinha antecedentes, por conta da idade, ser muito jovem. Mas a polícia já o conhece, já foi catalogado. Essa foto já vai aí para o catálogo dos policiais militares de toda a região, que quando vê-lo, irão realizar a abordagem para tentar combater o tráfico, fazer com que nessas abordagens talvez ele desista do crime e vá procurar uma ocupação legal como meio de vida para que ele possa salvar, inclusive, a própria vida. Isso que nós estamos dizendo aqui, eu tenho certeza que é o desejo dos familiares, do pai, da mãe, da namorada, de todo mundo. Mas, infelizmente, a gente sabe que é muito difícil sair dessa vida. E aí o jovem já começa a figurar na lista de traficantes que atuam na capital cearense. E diante dessa situação toda, ele, nesse momento, permanece em uma das celas da Delegacia de Capturas, aguardando aí a definição do seu futuro que será dado pela Justiça. Ricardo Lima para o Cidade 190.